Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez um vídeo aqui de como baixar a Open Beta aí do Brasil de 2042 que vai tá liberando hoje, já liberou né, na realidade, eu procurei aqui no esquema da Play Store e não encontrei, eu tive que baixar por outro jeito eu não sei se assim, quando vocês forem baixar vai tá aqui já, porém, quando eu tô, fui baixar não tava, eu tive que fazer outro esquema que eu vou tá mostrando aqui como faz certinho pra vocês, tá, eu vou dar outras dicas também pra quem for pegar o jogo, quem não pegou ainda, tá ligado então, calma aí, assiste o vídeo e vocês vão entender, não esquece de deixar aquele like aí pra fortalecer, enfim, vamos lá, como é que eu baixei eu vou tá deixando o link aí, o link na descrição, tá, eu baixei nesse esquema aqui ó rapaziada, eu vim aqui e baixei por aqui eu vou tá deixando o link na descrição, caso você tenha, esteja no PC, tenha um PC, o melhor é fazer por lá tem como você fazer pelo celular também, tem que vincular sua conta e abrir esse link ou tem como você fazer pelo próprio Playstation, pelo navegador, só que é um pouco mais complicado né, porque navegador do Playstation é aquela maravilha mas vocês fazendo por aqui é tranquilo, você compra aqui, compra assim, adiciona de graça ali na sua conta e tá tranquilo e também vou deixar o do Playstation 5, pra quem for jogar aí no Playstation 5, vocês podem estar baixando tem de outras contas também, talvez eu deixe tudo na descrição, os links, é bem possível que eu faça isso mas o foco aqui é mais o Playstation mesmo, beleza, aí você fez isso, pera aí, voltar aqui, voltar aqui, beleza você fez isso, já vai tá aqui o joguinho pra vocês baixar, ó, vocês vêm aqui na biblioteca rapidamente vem no comprado e busca aqui, ó, aqui é o jogo comprado, pera, vocês buscam aqui e vai tá beta vocês podem até pesquisar por nome aqui, deixa eu ver se aparece certinho beta, ó, já apareceu ali, ó, beta do Battlefield 2042, você bota pra baixar e tranquilidade, tranquilidade e aí você só esperar, só lembrando que a beta do Battlefield 2042, dia 6 e 7, vai ser só pra quem tem EA Play ou quem fez pré-venda do jogo e dia 8 e 9, completamente open pra todo mundo mais uma dica aqui, que vai ter outra dica, inclusive aí mais pra frente, calma aí você vai vir aqui, ó, caso você tem 6 contas aí, mano, você nunca teve EA Play, você não tem EA Play se tem 6 contas aí, tem 6 contas, então tá tranquilo, você vai vir aqui no Playstation pra você jogar os dois primeiros, os primeiros dois dias da beta, tá, isso daqui se você não quiser, anyway, mas, enfim, pá, se você quiser, é uma dica útil aí você vai vir aqui, vai escrever EA Play um mês custa 20 conto, mas se você nunca teve, tá, 6 conto, tá aí você vai pegar EA Play aí, por 6 conto, vai poder jogar todos os jogos da EA durante um mês, né, você tem esse mês, vários jogos da EA aí, inclusive e vai conseguir jogar os dois primeiros dois dias da beta e também vai conseguir, ó, deixa eu mostrar aqui vai conseguir comprar o Battlefield com desconto caso você não tenha pego ainda, tá decidindo se vai pegar durante um mês você vai ter esse desconto, pra você escolher se pega ou não tipo, a versão padrão, eu não peguei a padrão, eu peguei a gold, né então o padrão vai tá mostrando o preço aqui, não, não tá sacanagem, só vai tá mostrando a Ultimate, a Ultimate que é um tanto quanto o cara mas, enfim, ó, a Ultimate com o EA Play que eu tenho de 598 sai por 540 é um desconto? É um desconto muito grande? você decide, tá ligado? mas, assim, você vai poder jogar os dois primeiros dois dias da beta se decidir comprar o jogo, você vai comprar com 10% de desconto e vai pagar 6 contos só por isso, com a EA Play então eu acho que é uma boa uma dica aí pra galera que, enfim, não sabia desse esquema tá? uma coisa que eu esqueci de falar aqui rapidinho é que se você pegar a EA Play você vai querer só um mês dela, né pra testar, pra jogar o esquema e talvez pegar com desconto ali aí você vai vir aqui depois, ó, não esquece de fazer isso aqui caso você pague com um cartão de crédito principalmente você vai vir aqui nas configurações aqui no gerenciamento de conta informações da conta pra você desativar a renovação automática, tá? porque senão ele vai renovar e aí vai vir cobrando o mês o outro mês também, caso seja cartão de crédito aí você vem aqui, assinaturas tranquilo e aí vem aqui EA Play e desativa a renovação automática pra mim já tá desativado aqui no esquema mas pra... normalmente ele vem automático ali, beleza? espero que vocês tenham curtido o vídeo só baixar a beta vai tá liberando acho que 4 horas 3, 4 horas da manhã aí do dia 5 pro dia 6 e aí vai dar pra baixar enfim, eu acho que... peraí dá pra ver o espaço, né que ocupa 20GB aqui no PS4 em cada plataforma provavelmente vai ser um... um bagulho diferente mas enfim, 20GB aqui no PS4 só baixar tranquilamente e esperar liberar a beta aí não esquece que amanhã vai ter vídeos aí do Battle of the 2042 jogando aqui no PS4 e live também na parte da noite jogando aí essa queridíssima beta vamos ver se o jogo é bom mesmo próximo vídeo até mais fui!